Música Olha essa curva tem marcar de pneu Fogo no assalto se ilumina na rua Você veio pro animal, veio pro amor seu homem Vai morrer ou vai matar? Vai matar não, vai morrer! Você vai olhar o animal, só depende de você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! Vô! 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 Então olhar no olho do assassino que tá aqui na sua frente Que você vai ver que na guerra é diferente Porque o magrão ele nunca rima nada É sempre uma rima de improviso, mas não é nada Eu sei que você ou rima tudo, você não rima nada Mas minha rima é súbita, é melhor você correr daqui Porque eu tô dando 100% Aqui não tem espaço pra dúvida, pra nada Então te faço uma pergunta Como se eu fosse um filósofo na sua frente Eu sei que você vai trazer uma resposta Quase de improviso e sempre incoerente É isso, que você rima já cortou porque Cês tão com dó do cara, um otário que é frustrado Não sei, mas aqui é o calçadão E você vai morrer porque sua cara fica na sola do calçado No calçado o que parceiro, cê não tem resposta Eles ficaram mano, te cortando por não ouvir essas bosta Não queria mais ficar ouvindo o que é desnecessário Falou já deu meu parceiro, para de ser otário Então fica aí no canto, achando que é isso Sua pergunta não é tanto, seus prontos é seu serviço De ficar chorando por ser um cara omisso Se acha que é bem, cadê sua pergunta? Tô esperando até agora, os cula na curva Porque você é bunda mole e é vacilão Como que ganha sem falar caldeirão, calçadão? Ô EGR, pra mim você é um moleque Foda-se se aqui ainda é assistido trap Porque nós tá na rua e o que vale é ter o rap Farraga de homem, mas pra mim cê ainda é moleque Esse foi só o primeiro round, os moleque é monstro Então vota o consciente Muito barulho pra quem gostou das imas do Cairóis Barulho pra quem gostou das imas de Magrão Magrão a zero certo E tudo que vai... Volta Aê família vem geral comigo no grito só zero Grita da Norte e vai mais com respeito Atenção não grita aí Atenção 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 E o que ganha é pantilarida, é panelina e suportes É batalha da Norte Batalha da Norte O melhor nome do Brasil é da batalha dos estudantes O que cês queriam entender Ei, sobe, sobe Não levar mal nas ideias mano, vim pra te responder Sem maldade, não tinha outro cara mais forte pra vir me combater Porque você acha que age, mas faltou muita ideia, é muito rap e proceder A repente, esse bosta aqui não deu pro cheiro, na próxima vem você Porque eu tô sempre junto, mostrando qual que é da vida Meu parceiro, não adianta achar que é malo, é o cara, porque tá na fila Nós vem tranquilo, mostrando pro C, que cê quer voar, mas nós corta sua asa Eu tô te esperando lá na Sud, esse play, enquanto isso eu te busco em casa Clama que agora ele corta, mas é o contrário, pra mim não continua batendo no braço Já fui predador, e hoje em dia eu não me torno presa Sei que eu bater dentro da minha casa, e se eu te matar, legítima defesa Sabe que eu já fiz em você, você não quer batalhar comigo? Eu também preferia o dobrê, sabe por que que agora eu realço? Meu freestyle não é descalço, eu preferia o dobrê Porque na estudante não cola, me se falso, otário Cê tá com a fila, não importa ideia, eu tô fazendo freestyle de fato Sabe que isso que é um conteúdo, eu falo que isso aqui é conteúdo Eu repito que isso aqui é conteúdo, cê falou que eu não arrumo nada Mas isso é freestyle, eu pago isso tudo Quer bater de frente, seu cuzão, você vai perder agora Pro menor da nova geração, sabe por que? Eu faço de improvisação, cê falou que eu era menino Mas sou um menino e pra guerra, qual que é a sua opinião? O bagulho, quando você quiser terceiro, tem que fazer assim mesmo Ae, caróis, começa, duas imãs, quatro vezes de cada, certo? Solta o beat, caralho, Raminho Zé o brabo E ae, família, quem tá vivo, levanta as duas mães, certo? E ae, caldeirão, foco na batalha, hein, pelo amor de Deus Essa é a história de um Ai eu que te chamou 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 E ainda pois na plant, o que vocês querem ver? Sérgio Isso é com essência Cara, eu tô rimando, mano, isso é excelência Cê tá olhando aqui no meu olho, eu podia falar que é o olhar da penitência Mas eu tô mais pra ser o olhar da liberdade Porque uns vem com mentira, outros sempre traz verdade Ai eu que te chamou A verdade é tudo um ponto de vista, tá vendo, mano? Você acha que é tudo isso, mas você precisa ir no oculista Porque você não é um cara que é competente Nessa guerra você não é combatente Seu ataque era lá pro Dopré Mas é o magrão que tá aqui na sua frente Ai eu que te chamou E tá aqui na minha frente, consequente Vai ser o que vai morrer na minha frente Essa aqui é migué Você cara é um zé Você aqui vai pro pedólogo Que vai morrer de pé Não é pedólogo Não é pedólogo, é podólogo Você tem que voltar Você tá aqui, vai pro psicólogo Vai, sem maldade Você é um cara que não teve rima Eu não vou morrer na sua frente Se você não sair da frente eu passo por cima Cara que passa por cima Eu quero ver o que cê faz quando eu aviser rima Cê sabe que eu rime, eu uso a voz Quem passa por cima do magrão Tratou com o nome de Cairos Ô nome de Boroca Da onde que eu venho Pode ir na Casa do Norte Cara, hoje é o nome de Tapioca Você é zoado, você toma Tá vendo no máximo Você é massa de goma Eu posso ser massa de goma Mas cê vai respeitar Que tá rimando na minha goma O nome é o que quiser Faço de improvisação Mas seu freestyle é magrinho E cê tem o nome de magrão Eu tenho o nome de magrão Também tenho a minha situação Num pedro na frente do irmão Que acha que é bom Mas é bundão Pra terminar com a mesma terminação Que é fácil é ágil Sua casa agora nós tomou Sobre nova direção Aê, vocês ouviram as rimas, certo? Aê, 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 aê Dá aquela tensão, caralho Aê, prole de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do Cairos Aê, diferentemente Para o rimão pra cima Pra quem gostou das rimas do Magrão Aê, aê, aê